As imagens do olho vivo mostram que a motorista perde o controle da direção assim que passa pela rotatória. O micro-ônibus invade a garagem da casa com muita violência. Repare que um rapaz que está no ponto de ônibus se levanta assustado. Veja que um caminhão passa e arranca a fiação do poste. Além de derrubar o muro da casa, o veículo bate em dois carros que estavam na garagem. Em nota, a prefeitura informou que houve apenas danos materiais e ninguém se feriu. A motorista foi levada para o hospital porque estava em estado de choque.